Se eu encontrar o Dream pesquisando por speedrun, o vídeo acaba no YouTube. Mais um desafio que vocês me mandaram, então bora lá, já tô aqui com o YouTube aberto. E eu acho que esse aqui não vai ser um desafio que vai demorar tanto, porque ultimamente o Dream tá sendo muito falado no YouTube, né, porque ele mostrou o rosto finalmente. Então eu acho que ele vai tá meio que no topo das pesquisas aqui do YouTube. Mas vamos lá, antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e também pode comentar a sua sugestão de desafio que você quer que eu faça aqui no canal. Então, vamos lá, vou pesquisar por speedrun e vamos ver o que a gente encontra. Speedrun de Among Us, ok, speedrun de Hades, vamos descendo, speedrun... Que jogo que é esse aqui mesmo? Esqueci o nome. Vamos descendo mais, speedrun de Minecraft, ó, tem o Geleia aqui. Opa, tem o Dream aqui. Mas calma, 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 calma. Eu encontrei aqui o personagem aqui do Dream no Minecraft, mas não é do canal do Dream. Então vamos continuar a pesquisão, vamos ver se a gente encontra realmente o canal do Dream. Poxa, porque daqui é alguém que fez um vídeo e colocou a thumb aqui do Dream, não sei porquê. Mas vamos continuar descendo então. Temos aqui speedrun de Mario, mais speedrun de Minecraft, Left 4 Dead, vamos descendo, vamos descendo. Speedrun de Roblox, vamos lá, vamos descendo mais. Opa, tem o Dream! Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela.